Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal com isso você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios é muito simples e rápido, aqui na página inicial do Metal Machine Garage você vai clicar nesse botão aqui, seja membro ao clicar irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1 e com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos O membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal, ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas, até descontos em peças e serviços Nesse irmão, participe da garagem Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo Se inscreva se você não for inscrito Clique no sininho para receber as notificações Dá aquele like E pessoal, comenta o que vocês acharam desse vídeo É isso aí pessoal, estamos juntos É nóis Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem interessante Nós vamos tratar de um assunto que Bom, as dicas que eu vou dar aqui eu não vi Ou pelo menos tem muita pouca coisa Aqui na nossa plataforma do YouTube Que trata-se do regulador de tensão Qual regulador de tensão O famoso retificador de corrente É adequado ou é melhor Quais são os seus benefícios para a NX350 Saara Claro que também eu tenho que comentar sobre a carga de bateria E claro, os retificadores não aconselhados para a nossa Saarinha Bom, espero que vocês gostem Vamos para o vídeo, solta a vinheta É nóis E aí meus amigos, antes de falar Quais retificadores são adequados E as suas aplicações Primeiro eu vou falar dos que não são Aconselhados Eu não colocaria Bom, primeiro de tudo Um top ranking das escolhas Vem a ignorância suprema Misturar Falcon com Saara Pessoal A Falcon só tem de Saara o nome NX Isso assim porque a Honda Brasil colocou Sendo que NX Toda motocicleta com farol fixo Pessoal, eu vou ter que explicar aqui É óbvio Que pela Falcon C Honda Ela compartilha diversas Mildezas Com a Saara Entende? De algumas peças Pela família Honda Pela Honda em si Mas isso aí Ela compartilha até com o CG Eu não estou falando Desses detalhes Eu estou falando Na ideia Na estrutura da moto A Falcon é uma XR400 Como vocês estão cansados De ouvir aqui Que a Honda tirou ali Radiador de óleo Tirou o carburador Que era top dela Que era muito bom mesmo Mecânico Parecia um de XRX Só que grandão Nossa, enfim Todas as coisas Inclusive até o pedal De partida que ela tinha Ela tinha elétrica e pedal Que a tornava uma moto Mais versátil Ou seja Uma moto que você conseguia Salvar se o motor de partida Desse problema Mas O que eu estou querendo dizer É no sentido Do Assim Do estrutural Ou seja Algumas peças Fundamentais Para não dizer todas São diferentes Então bora voltar aqui Sobre essa aspas NX-150 NX-200 NX-350 Saara A Dominator O da NX É somente as motos Com farol fixo As Touring Com carenagem Então o pessoal Vai lá e Que mal tem Bora colocar um Redificador de Falcon Na Saara E não Apesar do Estator da Falcon Ter mais bobinas A grossura Bitola dos fios E a forma Com que ele é feito O torna Inferior Sim senhor A carga da Falcon É inferior A da Saara Então O retificador Acaba por se tornar Inferior Se você Pegasse um retificador Usado De Saara Velho De Falcon E um de Saara E usasse um soprador térmico Para arrancar resina Dentro Ou se arrancando devagarzinho E observasse a placa E os componentes Estudando seus valores Você ia observar Que o da Falcon É inferior O da Falcon É Está mais para Ali No patamar Da 300 Da CB Do que da NX350 Saara Bom O que que acontece O Bom Poderia né Você poderia pegar O da Saara E colocar Na Falcon Mas nunca Ao contrário Tá bom O da Saara Está mais próximo Das motos médias Maiores Do que a Falcon Está Da Saara Só repetindo Esse detalhe Não caia em falácias De colocar Só para reforçar Gente Olha só Muita gente vai vir Nos comentários E falar A minha Saara Está com o retificador De Falcon Ok Funcionar Funciona Mas não com a eficiência Do retificador Próprio Da Saara Ou Nos que são Melhores Nos outros Os mais fortes Retificador De Falcon CB300 E variáveis Na sua Saarinha Que você vai ter Problemas Muitas pessoas Não Tem gente que nem Olha Tem gente que nem Andra com o farol aceso Então Beleza Mas a questão De vida útil De carga inferior É bem grande Principalmente você Que gosta De ter um farol Mais forte Coloca uma lâmpada Aqui O retificador De Saara Que iria conseguir Carregar A bateria Né O da Falcon Na Saara Não vai Uma lâmpada De LED Com reator Ou então Até mesmo É Sei lá Enfim Um xenon Né Uma lâmpada De aquelas 55 watts Braba 60 e tal Então ele não vai conseguir Esse é o primeiro ponto Não misture alhos Com bugalhos Inclusive É até superior A da Falcon O retificador Da Intruder 125 Exatamente O da Intruder Carrega muito forte E é mais forte É superior Ao da Falcon Inferior ao da Saara Mas é superior Ao da Falcon E é mais barato Mais uma aspas Aqui pessoal A galera critica Muito o retificador Da Intruder Mas a grande questão É que a elétrica O chicote elétrico Dela é péssimo Porque o estator Dela é muito forte Inclusive Ele é o mesmo Né Da Da Comet É o mesmo Inclusive Outra coisa Na Twister Pra você conseguir Carregar a bateria Que presta A galera adapta O estator Da Intruder E ex Na Twister É só encaixar Ele lá E E ter bronca Então assim Ele é muito bom Tanto o estator Quanto o regulador De tensão Da Intrudinha O que mata ela É o chicote Que tem uma Uma falta ali Muito grande De aterramentos Os plugues São muito mal feitos A Suzuki Ela assassinou A elétrica Das motos dela No Brasil Em geral Tá Inclusive Quem copiou ali As mecânicas dela Fez a elétrica Tão ruim Quanto A exemplo Da Comet Que a Kaczynski Que no caso É a Ryosung Ela copiou ali Uma pancada de coisas Da Suzuki Lá fora Aí veio Essa referência Horrorosa elétrica Então O retificador Da Artudinha É ótimo O que mata É a elétrica Daquela moto Não O equipamento Em si O da Falcon Tem esse Esse estigma Né Esse estigma Não Exato Ele carrega Esse traço Pelo preço Da motocicleta A Falcon É considerada Uma moto cara Todo mundo paga pau Né Mas ele é inferior Tá bom Então Vamos agora Ó Eu poderia citar Uma série de retificadores Que não se usam Não se deve usar Na Saara Mas eu vou ficar Só nesses dois Que são os mais Entre aspas Famosinhos Hoje Tá bom Vamos para o próximo ponto O que você fala pra mim Veneto Meu retificador Queimou O que que eu faço Cara A gente tem alguns caminhos Três deles Primeiro caminho É você comprar Um original usado Da Saara Né Isso aqui a gente tá falando Um cenário Que a pessoa Quer uma motocicleta Aqueles enjoadinhos De moto original O meu cenário É o retificador Original usado Que é melhor Que o paralelo Aquele que vende Naquele site Amarelinho Daquela marca Que todo mundo Conhece Que lembra Aquele pokémon Tem aquele nome Sabe Pois é Então O original usado É melhor Que um paralelo Novo Mas é claro Na falta O paralelo Supre Ainda o paralelo Novo É superior Ao da falcon Por exemplo Da cb300 Original usado Tá Então nós temos Aqui A opção Do original usado Do paralelo Novo E qual que é A terceira Opção Galera É muito simples A terceira opção É o retificador De corrente Testado Já E comprovado Consolidado Há muitos E muitos Anos Todo mundo Que conhece De motocicletas Antigas E sabe Do potencial Dele Aconselha Todo mundo Que Olha só Os mecânicos Das antigas Nas motocicletas Novas Usam ele Inclusive Usa Nas novas Coreanas Também Por exemplo A Comet Usa Usa Nihale Usa Nas Suzuki Nas Boulevard Grandona A M800 As As maiores Toda moto Que demanda Uma carga Mais forte E uma vida Útil Maior De carcaça Robusta E estrutura Absolutamente Fantástica Estamos falando Aqui do Regulador De tensão Regulador Retificador De tensão Da CB 400 450 Cara Ele é Monstruoso De grande As aletas São enormes Como vocês estão Vendo aí Nessa imagem Está aí fixa Na tela E o Retificador De corrente É um Custo-benefício Monstruoso Ele carrega Muito alto Muito forte Ele aguenta Uma pancada Ele aguenta Uma Muita Muito uso Muitos anos De uso E cara Nossa É só alegria É montar E ser feliz Lembrando De que A sua parte elétrica Independente do Retificador Que você for usar Tem que estar Revisada E que O Ali o A bateria Tem que Atender A necessidade Da motocicleta Tem que atender O requisito mínimo Para o funcionamento Da motocicleta Não adianta você Colocar Uma bateria Zinha ali De 5 amperes 6 amperes E Esperar Que você vai conseguir Dar muitas Partidas A moto Funcionar Tudo perfeito E não vai Vamos colocar Umas baterias Um pouquinho mais fortes Nessa área Para você conseguir Dar mais partida Lembrando que É claro Usem A sua motocicleta De maneira certa Com o Descompressor Montado Ali Na No comando De válvula Bom Com esse conjunto Completo A gente consegue A elétrica Revisada Descompressor montado Bateria boa Que é o mínimo Que se espera De um dono De moto antiga Depende se for Saaro ou não O mínimo Que se espera É isso Então você pode Adquirir Veneto E quanto a questão De Novo usado Olha O retificador Paralelo Novo Ele é muito bom Sim Aguenta o batidão? Aguenta Ele é muito bom Cara Ele é muito Superior Ainda que o Da própria Saaro Mas O original Usado É vida Esses aí É porque Eu guardo De reserva Do reserva Do reserva Mas eles não Estragam Então o que Que acontece Eu guardo Aí para ter O prazer De dizer Que eu tenho Tenho aí Quatro originais Como vocês podem ver Na imagem Que está aí fixa E dois Paralelos De primeira linha Então cara Maravilhoso O retificador Não tem dificuldade Você A única coisa Que eu gosto De fazer Deixa eu só Abrir uma aspas Aqui É mudar O retificador De lugar Tirar o retificador Onde ele fica Lá nessa área Embaixo do banco E Colocar ele Num lugar Onde é ventilado Onde pega um ventinho Eu gosto De colocar ele Na lateral Ali Do lado Da caixa do Filtiar Ali Ou lá Na frente Onde bate Vento Isso não Porque esse Retificador Demanda isso Mas toda Da motocicleta Toda ela Precisa Se você Ventilar Deixar o seu Retificador Refrigerando Assim Você vai ter Uma vida útil Ainda maior E é uma satisfação Você montar as coisas E você conseguir Saber que você Está cuidando E por causa disso A moto vai te responder A altura Sendo maravilhosa Mais do que elas Já são Tá bom A questão de ligação É absolutamente igual Ele é um retificador Um regulador Retificador de tensão Trifásico Ou seja Tem três fios amarelos Ou brancos Depende da marca Aí nós temos O verde Que é o terra O preto E o vermelho E um vai para o positivo Direto E o outro Para o positivo Pós-chave Lembrando que Se você está fazendo O chicote Sua moto Você não precisa Ligar um no positivo Direto E o outro No positivo Pós-chave Pode ligar os dois Direto No positivo Direto Junta o preto Com o vermelho E lança ele Ali diretamente No positivo Direto Tá bom Não tem segredo Não tem muita dificuldade É só você agir dessa forma E você vai ter muita vida útil Pela frente Mais de anos Lembrando que O original usado Ele é uma lenda Maravilhoso Mas é um pouquinho caro Mas eu acho que compensa Quem gosta da motocicleta Cuida Toda moto Que usa trifásico Deve Não só pode Como deve usar Um retificador Como o da CB450 Cara já montei Em Harley Carrega com 15.6 15.5 Tocou de boa Tá tocando até hoje Já montei Em Boulevard 800 Em Maralde Em Cara olha Em Vulcan Naquelas quebra-azá Vulcan 750 Naquelas maiores 1400 1500 Então assim Montei Um monte de moto Em Truder 1400 Aliás Já montei pra caramba Aconselho Certo Porque é o seguinte Se você pensar Ah eu vou vender a minha moto Um dia Você tira o retificador Vai e guarda Guarda ele Pra você montar Na próxima moto Que é sucesso Pode ter certeza Que você não vai Se arrepender É o que eu uso aqui Você vê Eu tenho reserva E é sobrando pra todo lado Graças a Deus E vamos que vai É meus amigos O vídeo foi rapidinho Mas pra mostrar Pra vocês Sobre mais esse Upgrade Né Esse Mais esse Essa melhoria Lembrando cara Que isso serve Também pra Falcon Você pode botar lá Tá E ela vai funcionar Muito bem Lembrando que é claro Que a gente respeita A limitação Do estator Né Ele vai até onde O estator aguenta ir Não significa que você vai Colocar um retificador De Saara As vezes Sei lá Numa Da Twister Que não tem uma carga Tão alta Perto de uma CB Né E ele vai carregar Igual a ela Não Mas vai no limite dele Vai aonde Ou seja Ele consegue Você consegue ter todo O aproveitamento Né O aproveitamento Total Da Da carga Que vai vir Isso significa o que? Mais faróis fortes Mais componentes elétricos Pra você montar Em sua motocicleta Mais Segurança Porque A moto Não vai falhar Uma partida Ou acabar Uma bateria Se acontecer alguma coisa E como todo bom motociclista Bom mulambento Que nós somos A gente gosta De pôr farol de milha Até no banco Né E um monte de porcariada E farol de LED Com xenon E painel digital E rádio amador E som E meu Deus do céu E aí o que acontece Você consegue Instalar Né Essa parafernária inteira Na sua moto E ser feliz Com a sua moto É bom que a Sarah Tem um monte de carenais Você pode socar Você tem tudo lá dentro E cabe tudo Eu colocava o radiomador Na grade Do radiador Porque tem aquela grade Quadrada né Aí de um lado Tá o radiador Do outro eu fiz o suporte E botei um radiomadorzinho Um Scorpio Que eu usava Né É então É eu sou a Eusus E abrindo uma última observação Esse e todos os vídeos do canal Só estão aqui no ar Porque já foram testados Ao exaustão Durante os anos Aqui em nossa oficina E quanto a questão Da robustez Dos retificadores Suas placas As plaquinhas Com seus conjuntos elétricos Todos Absolutamente todos Que já tiveram aqui Na minha oficina E outros Que eu fui atrás Pra poder Ver como que funciona E testar As suas diferenças Foram abertos Ou seja Eu já abri Soprei ali Com aquele soprador térmico Tirei toda a resina E comparei Estudei Cada componente Pra poder Falar com propriedade Aqui Pra vocês Então tudo que está aqui É porque já foi testado E aprovado Mas não significa que Primeiro ponto A Falcon Seja uma motoceta ruim Não é É longe de ser ruim Mas a questão é Que o retificador dela Não é lá Essas coisas todas Certo? E o segundo ponto É que realmente Você pode colocar Ele Que é um retificador trifásico Esse da Falcon Em outras motos Que vai funcionar bem Ok Só que o que eu espero O que eu busco Aqui no canal É uma alta performance Na sua motocicleta Ou seja A gente vai Até onde E a moto Vai ter uma super melhoria Ou seja A gente vai Superar a expectativa Original Pra que todos nós Tenhamos Uma experiência Muito melhor Com as nossas motocicletas No caso desse vídeo NX350 Saara E eu também aconselho O uso desse retificador Em todas as motos Antigas de alta cilindrada Ou então Todas que usem Um retificador trifásico Bom pessoal Antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer Os membros do canal Que estão ajudando Ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada E torne-se membro A partir de R$ 2,99 Ao mês É isso aí Uma latinha de Coca-Cola Você ajuda Ao Metal Machine Garage A adquirir melhores equipamentos De gravação Iluminação E financiar Nossos projetos Upgrades Adaptações Pra melhoria da sua Da nossa motocicleta Da nossa comunidade Certo E também Inclusive Temos planos Como o que dá acesso Ao grupo secreto Do WhatsApp Do Metal Machine Garage Do qual você vai ter acesso Aos membros Que estão lá A galera VIP A galera da escuderia Do esquadrão Metal Machine Que estamos lá Trocando ideias Todo dia rindo Trocando memes Figurinhas Conversando sobre mecânica E é isso aí pessoal Peço que escuta Compartilha os conteúdos Se inscreva Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Acelera o like Gente Muitas pessoas assistem aos vídeos E não são inscritas Inscreve aí irmão Ajuda nós Dessa moralzinha Não custa nada Pessoal Muito obrigado Pela audiência Espero que vocês tenham gostado Da aula Tamo junto É nóis Falou